Ainda é cedo o amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber bem o rumo que irás tomar Preste atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que é Ouça-me bem, amor Preste atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões após Preste atenção, querida De cada amor Tu herdarás só o cinismo Quando notares que estás à beira de um abismo Abismo que cavaste com teus pés Amém 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 Amém. Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões à pó Preste atenção, querida De cada amor Tu herdarás só o cinismo Quando notares Estás à beira de um abismo Abismo que cavaste Com teus pés Com teus pés Com teus pés